Desde entrar em uma casa imunda, até descer em uma mina profunda. Bem vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Estes são 5 vídeos de fantasmas, criaturas, sons estranhos e ovnis, casos misteriosos. Número 5 A Mina Abandonada O canal Explorando Minas Abandonadas é um canal de 3 americanos que não tem nada a ver com o sobrenatural. Mas em fevereiro de 2019 eles visitaram uma mina abandonada que está localizada em Tapezalá no México. Esta mina foi muito explorada nos anos de 1800 e início dos anos de 1900, todos em busca do ouro. Na metade da década de 1930 esta mina foi abandonada e está assim até os dias de hoje. Quando eles chegaram na mina perceberam que ela tinha 550 pés a aproximadamente 154 metros de profundidade. Preste atenção que quando o rapaz chegou a uma certa profundidade ele escutou um barulho que acredita ser uma criatura. Prestem atenção no replay e escutem agora o áudio com o volume aumentado. Ele disse que não sabe o que é, mas ouviu algo que aparenta ser uma criatura, mas imagine o que pode estar a mais de 100 metros de profundidade. Número 4 A casa do lixo Este seguinte caso mostra um jovem e seu amigo que decidiram visitar a avó de um deles que mora no norte de Nova York nos Estados Unidos. Quando eles estavam chegando pararam na estrada porque encontraram uma velha casa abandonada. A casa estava toda bagaçada, havia lixo por todo lado e mofo nas paredes e no teto. Eles disseram que não subiram no segundo andar da casa porque estava todo podre e eles tinham medo que o chão desabasse. De repente eles começaram a ouvir barulhos de passos no andar de cima da casa. Eles começaram a acreditar que a casa estava assombrada e por este motivo estavam ouvindo passos no andar de cima da casa. Além dos passos eles ouviram um estranho grito. Número 3 Som estranho no céu Em vários países no mundo inteiro as pessoas estão relatando casos de sons estranhos vindo do céu. Som que se parecem ao som de trombetas. Reparem que as vezes o som também é parecido ao som de uma porta gigante de metal que está se abrindo. Este seguinte vídeo foi gravado no dia 18 de novembro de 2016 em Santo André, São Paulo. Muitos dizem que isso é coisa de seres de outros planetas, mas na verdade até o momento ninguém sabe o que é. Número 2 Contato extraterrestre No dia 1º de outubro de 1995 os pescadores Fernando da Silva e Wilson Bezerra tiveram um encontro sobrenatural na praia de São Vicente em São Paulo. Naquele dia tudo estava normal, os pescadores estavam se preparando porque costumavam pescar mais a noite. Este é um caso do fenômeno OVNI extraterrestre que impactou a vida dos dois pescadores até os dias de hoje. Como de costume, à noite os dois pescadores saíram sozinhos navegando para pescar. De repente apareceu uma forte luz em cima deles que iluminou tudo ao redor e em seguida se aproximou do barco. Eles disseram que tiveram muito medo, mas ao mesmo tempo estavam curiosos para saber o que era aquela coisa. Após alguns minutos olhando aquela luz ela simplesmente saiu dali e foi pousar em uma ilha que estava próxima. No dia seguinte, muito curiosos, eles voltaram até o local onde viram a luz e foram até a ilha para tentar achar alguma evidência do que eles tinham visto. O mato estava retorcido e desidratado. Tirou o líquido do mato. O mato não queimou. O mato não era queimado. Era desidratado. Tirou o líquido do mato. Em volta tudo. Eles voltaram e conseguiram retornar com um grupo de ufólogos que ficou interessado no caso e foi até o local. No local onde a luz pousou acabou secando o mato completamente. Eles também encontraram uma marca parecida a metade de um quadrado. Era a evidência que eles precisavam porque isso que pousou ali era bem pesado e acabou deixando a marca no chão. Por ficarem expostos as luzes, os dois pescadores tiveram problemas durante vários dias, como tontura e mal estar. Eles disseram que nunca souberam exatamente o que era aquela coisa, mas sabiam que não era deste mundo. Número 1 A possível criatura Este seguinte caso foi filmado por um homem que disse ter ouvido barulhos estranhos ao redor de sua casa que está localizada no Texas, Estados Unidos. Ele e seus gatos acabaram ouvindo um som estranho, mas quando ele saiu para ver o que era, teve uma grande surpresa. No início ele pensou que fosse o som de alguns coiotes. Mas na verdade quando ele se aproximou viu que realmente não era. Ele acredita que pode ser o som de uma criatura já que ele era muito mais forte e aí então ele se assustou e voltou para casa. E aí 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 Porque ali eu aviso quando posto os vídeos novos E é isso aí galera O programa de hoje vai ficar por aqui Mas eu aguardo vocês aí no próximo programa Eu espero que Deus abençoe vocês E também a família de vocês E se inscrevam no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande Abraço É Nóis Nóis